Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a gente se vê como esse dia a gente se vê como esse dia e agora a gente se vê eu não vou falar com vocês não, eu também tive a entrevista mas eu não me deixei e eu não me deixei e onde você veio? aqui aqui eu estava eu estava aqui, eu estava aqui você estava aqui? eu estava aqui e eu estava aqui eu acho que eu não sei se você é maravilhoso sabe que você está em consertando anna eu não sei como é que é minha tira que você está aqui em casa então eu estou aqui especializando eu estou aqui 1 mês depois eu estou aqui em casa a casa, ela está em casa eu estou aqui em casa eu estou aqui para nós você está aqui para você Como você está fazendo? Meu nome é Chetanai Sangha, uma música de recordado. Chetan Bumar, que eu estou fazendo a música. Eu estou fazendo a música de recordado. Eu estou fazendo a música de recordado. Então, você está fazendo a música? MUST. MUST? Você está fazendo a música? Não, não. Eu estou fazendo a música. Eu estou fazendo a música de direcção, como vocês estão fazendo a música de trabalho de engineers. Hello, goodunde. Como você está fazendo? Eu estou pensando em contar com vídeos. Você for feedback do programa. Qual é o trabalho do programa? Vai através do programa. Olha algum trabalho? Está trabalhando e taxa. Up 했습니다. ��만 toldri, Eu gostaria que você gostaria muito do started. Vocês gostaria de comprar ele? O que foi que eu passei na escola? Eu estava perdendo minha escola. Eu estava pendendo entre 6 ou 7 vareias, e eu estava morta bastante a sua casa. Eu estava aumentando a casa 12 horas. A casa 12 horas? Você estava levando uma vez muito. A casa 24 horas. A casa 24 horas. Isso! O que você gosta do shopping? Se você gostar de ouvir, você gostar de ouvir? Mas ele gostar de ouvir. E se ele gostar de ouvir, Ele gostar de ouvir, E se eu gostar de ouvir A qualquer cara aí eu gostar Então você gostar de ouvir Então a diborna e as músicas Eu gostaria que gostaria Que fazer esse casamento acaso? Como você está dentro? Você vai se encontrar Eu não era feliz né? Eu também estava com ele Eu tinha as um presente Para fazer o conhecimento Então eu escolho eu e a câmera lhe chame na câmera e eu gostei e como você achou a sua vida? Eu estava fazendo isso e eu fiz isso antes de fazer isso e eu fiz isso e fiz isso e fiz isso você fez isso não, não mas eu fiz isso e eu fiz isso Sim, sim, sim. Eu queria dizer aqui por quê, então eu queria deixar ela ativar o comentário. Eu isso sou qualquer um tempo que aconteceu em todos os senhores. Ele está novos? O seu senador tem a pensar em que eu acho. Um tempo que eu acho antes. Então eu acho que eu quero fazer a chance. Eu acho que eu sou mãe. . mami lhe varno na chá a chulbolح se-bap kone chata 와 dhe ra le banchari pailei karisma chai so ja kete i de na e kisa mkoa gait oppo nthio ra chai ní kide chanje pai yo banchan dhe ra le kya khas qura gala yudha qura e e u da qura chai kyan chai goto chimi maa asta gait up chima paila paani garra hagne chai tra advocacy camera chai dhe khira qain ther nantate hivara maah alam aala chale kate nakitir nai ala ae ko a nepala idol má jane da heri maile tico dress up gara O que é isso? Eu penso que não se tornou bem, porque tem que tornar-se a fazer isso. Eu penso que não podemos dar essa mudança para vocês. Você deve ter tudo em casa? Olhe eu, eu acho positivo. Eu me acho, eu acho que não podemos ter alguma coisa para vocês. Então eu acho que não tem alguma coisa que tiver, eu acho que não pode mudar. Porque eu acho que eu acho que é muito importante. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.